A confirmação da COP30 para 2025 em Belém é uma notícia para ser celebrada, é extremamente simbólico que essa reunião que nunca ocorreu no Brasil, uma conferência das partes da Convenção de Mudanças do Clima, ocorra agora justamente no estado da Amazônia, já que a principal fonte de gases de efeito estufa do Brasil é relacionada a desmatamento e grande parte disso na Amazônia. A gente viu aí nos últimos anos o desmatamento aumentando e agora com mudança de governo, todo uma perspectiva de que o Brasil adote formalmente uma meta de desmatamento zero. Vai ser importante até lá que os estados da Amazônia também se alinhem a essa meta, porque até o momento a gente não tem esse comprometimento dos governadores de assumir uma meta de desmatamento zero em seus estados até 2030, então vai ser importante construir esse alinhamento. E por outro lado, uma pauta extremamente importante nas negociações de clima é a exploração de combustíveis fósseis, que é realmente a grande fonte de emissão de gases de efeito estufa a nível mundial. E a gente está nesse momento vivendo uma discussão aqui na Amazônia, aí do risco de exploração de petróleo na Foz do Amazonas, o que contraria as recomendações da ciência de que a gente de fato não poderia mais licenciar ou ter novas explorações de petróleo, por exemplo, acontecendo em nenhum lugar do mundo. Porque a gente precisa reduzir significativamente as emissões de gases de efeito estufa até 2030, quase pela metade. Então acho que vai ser simbólico, mas eu vejo aí um grande dever de casa que vai ter que ser feito pelos políticos locais, pela sociedade local, de entender o que é isso, das oportunidades, e de também alinhar esses compromissos para que a gente chegue realmente com um bom dever de casa feito, com desmatamento reduzindo e com compromissos mais atrelados a energias renováveis.